Me diz porque você é assim Some do nada a saudade de ti Saudade da tua alma pro ladinho em mim Desculpa minhas mancadas por eu sou assim Ligo pra nada Ligo pra nada Ligo pra nada Mas se você quiser te pego de lado Te taco de papo Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Se você quiser Mas se você quiser te pego de lado Te taco de papo